Uma feira realizada por alunos de uma escola estadual de Arassatuba apresenta invenções dos próprios estudantes que foram pensadas para garantir a sustentabilidade. E olha, o resultado do trabalho mostra que eles estão preparados para o futuro. Muita eletricidade para chamar a atenção. Estas alunas mostram suas habilidades com a física. Elas não têm medo de faísca nem de levar choque. Pelo contrário, lidam e entendem bastante sobre componentes elétricos. A gente veio aqui demonstrar como a corrente elétrica passa pelo corpo, os danos. Uma corrente muito baixa não faz muito efeito pelo corpo. Então a gente tem o choque e a gente demonstra. O nosso corpo é condutor, então ele mostra como nós somos capazes de conduzir. A feira realizada pela Escola Técnica Estadual de Arassatuba mostrou o que os alunos podem aprender nos cursos técnicos ou nas aulas do ensino médio. E alternativas para ajudar o meio ambiente foram apresentadas. Na aula de informática, uma invenção pensada na economia de água para ser usada na agricultura. A ideia é um sensor de umidade no chão vai captar a umidade que está no local. Se o sensor acusar que o chão está seco, ele manda um sinal para o computador que vai acionar uma válvula que abre a válvula para irrigação. E aí a mangueira, os bicos vão aguar o solo. Quando o solo chegou no ponto que ele está úmido, encharcado, esse mesmo sensor capta o sinal, fala, ó, agora está encharcado, manda um comando de volta para o computador para falar, ó, para e fecha a válvula que o chão já está encharcado. Para economizar energia, um aquecedor solar sustentável. A água vem por baixo, passa pelo cano, que está pintado de preto para absorver mais energia, e sobe para a caixa d'água quando ela está quente já. E aí, isso, o que vocês pretendem com esse projeto? A gente pretende tornar isso um projeto sustentável, né, já que a gente pode colocar isso até em uma casa, para aquecer até um chuveiro, uma torneira, que é onde a água já sai quente. Os alunos criaram diversas fórmulas para mostrar durante a feira. Esse aqui, por exemplo, é um experimento chamado reação de semáforo, porque quando a gente pega esse vidrinho e mexe um pouquinho, ele fica vermelho. E quando a gente mexe mais um pouquinho, olha, ele fica verde. Mas não sou eu que vou explicar isso, não. Daniel, o que acontece aí dentro? Dentro desse frasco, nós temos a glicose, o hidróxido de sódio e o indicador, que se chama índico de carminho. O índico de carminho vai sofrendo a oxidação, mudando o estado de sua cor, pois o oxigênio presente dentro do frasco vai oxidando o indicador. Os alunos desenvolvem durante todo o ano, todo o semestre, os trabalhos. E aí a gente faz essa feira para apresentar para toda a comunidade escolar e a comunidade em geral, para que venham conhecer a nossa escola e ver todos os trabalhos que são desenvolvidos dentro da unidade escolar. A feira terminou hoje, mas se você quiser saber mais sobre a E-TEC, o site é www.etec.com.br. A escola oferece cursos técnicos de graça.